Estamos há poucos meses de uma eleição que vai escolher o presidente do nosso país. E eu quero saber uma coisa, Vitor, a gente vive um momento no nosso país de muita incerteza. Acredito eu que em todos os setores. Esse momento é diferente de anos anteriores ou a gente vem numa decorrente? Como é que está o cenário do nosso país hoje? Amanda, talvez seja, desde as eleições de 89, a mais marcada pela incerteza. O cenário está extremamente instável. Nós temos no poder pessoas que chegaram de formas que não são as convencionais, digamos assim. Existe uma polarização muito forte dos eleitores. E vários elementos que aumentam a incerteza eleitoral. Principalmente que nós tivemos algumas mudanças na legislação que diminuíram o tempo de campanha eleitoral. Então nós teremos, após a Copa do Mundo, um tempo muito curto para os partidos se organizarem e tentarem passar para os eleitores as suas principais ideias. Muda muita coisa, né? Além disso, tem outras mudanças também no processo eleitoral, né, Luciana? É, essa, a reforma eleitoral que ocorreu, né, que veio sendo trabalhada no ano passado e acabou sendo sancionada em outubro de 2017, né, junto nesse pacote de reforma e reforma trabalhista e reforma da Previdez, ela não foi a grande reforma política que a gente esperava, né? O Brasil anseia já há muito tempo por uma reforma política. Ela veio pontual, né, eu destaco assim, seis grandes aspectos que alteraram. Um dos mais polêmicos foi a criação do Fundo Especial de Campanha e ele veio decorrente de uma decisão do STF quando ele declarou inconstitucional o artigo da lei eleitoral impedindo a doação de empresas aos candidatos e partidos políticos, né? Decorrente aí de todas essas operações policiais do MPF que a gente vem vendo. Então aí, tipo, ah não, a pessoa física ela tem uma limitação do quanto ela pode doar, né, pra cada partido, cada coligação política. Não vai poder mais receber de empresa. Quem que vai financiar a campanha? Nossa, tivemos a brilhante ideia, né, nós, e aí eu falo nós mesmo porque nós elegemos os deputados e os senadores, então, e eles que fazem as leis. Então nós tivemos a brilhante ideia de tirar o dinheiro de onde? Do cofre público. Então, esse ano, que é um ano eleitoral, 30% da verba que a coligação, né, que o partido tinha de emenda parlamentar, que se chama, né, dos deputados e dos senadores, ele foi pra esse fundo especial de campanha. Então, o que que é a emenda parlamentar? Ela é aquela verba que o deputado ou o senador pode utilizar no investimento extra da saúde, no investimento extra da educação. 30% do que existia programado de verba falamentar para todos os partidos políticos que possuem deputados e senadores no Congresso, né, foi destinado pra esse fundo especial de campanha. Isso é 1,7 bilhões de reais. Nossa. E isso vai ser repartido. E poderia ser investido em educação, saúde, segurança. O senador ou o deputado tem a autonomia pra solicitar a emenda parlamentar que vem dessa. Então, dos 100% que ele tinha, 30% foi pra esse fundo justamente pra campanha eleitoral. E isso vai ser dividido assim. Hoje a gente tem 35 partidos políticos devidamente registrados no TSE. E mais 68 ou 69 coligações, coligações não, não são partidos, mas assim, organizações que estão tentando virar partido. Porque eles têm hino, tem bandeira, tem sigla, mas ainda estão tentando conseguir o número de votos, de aprovação pra poder virar de fato um partido político. E aí esse valor, ele vai ser 2% repartido igualmente entre todos os partidos. Aí aqueles que têm até tantos deputados, até tantos senadores vão vir. De uma certa maneira, deu uma igualdade a partidos pequenos. Porque existem algumas legendas que têm um número de deputados e senadores que vai conseguir receber uma quantia pra fazer uma campanha eleitoral que nunca teve anteriormente. De outro lado, a crítica que eu faço é que é um dinheiro público que tá sendo utilizado pra campanha eleitoral. Uma boa modificação foi a parte da declaração dos gastos eleitorais. que agora os gastos próprios com combustível, alimentação, do candidato, não podem mais ser aceitos como gasto eleitoral. Se ele colocar lá na declaração dele lá de gastos, ele vai pagar a multa e vai ter que devolver o dinheiro pro fundo. Isso eu achei, assim, que foi positivo. Porque você ia ver prestação de contas de campanha, aí você falava, 100 mil reais de combustível. Falando em campanhas de nível nacional e tal. Então, nesse aspecto, eu achei interessante. E tem que ter um maior controle porque esse dinheiro é nosso. Não é mais o dinheiro de um particular. Então, assim, meio que criou-se a solução pra um problema, que era da questão da corrupção das empresas, essa troca de favores entre o partido que conseguiu eleger seu candidato e a empresa que financiou a campanha. Mas criou-se um outro problema, que é a utilização de recurso público pra campanha política. E isso, no meu ponto de vista, não ficou muito legal. É como se tapasse um buraco abrindo outro. É. O que você pensa a respeito disso? Bom, é sempre um assunto muito complexo. Alguém vai pagar as eleições. Eleição custa. Democracia não é de graça. Ou vem de recursos privados, das pessoas e das empresas, ou somente das pessoas, ou faz-se um sistema misto, onde tanto o Estado quanto as empresas e as pessoas podem doar. Era o sistema anterior, muito criticado no nosso país. Com os escândalos, a saída que os políticos tiveram foi simplesmente aniquilar a possibilidade das empresas doarem, com a participação, inclusive, do STF intervindo na competição eleitoral. A partir daí, alguém tinha que bancar. E, obviamente, sobrou para o erário. Ou seja, agora nós temos um sistema onde tanto os próprios candidatos podem doar para si próprios, os indivíduos com seus CPFs, e grande parte dos recursos virão dos cofres públicos. Enfim, é um sistema. Pela primeira vez vai funcionar em uma eleição nacional. Nós não sabemos ainda quais serão as consequências exatamente disso. Algumas possibilidades são sendo aventadas. Por exemplo, já que se não pode fazer doações de empresas, as instituições que possuem mobilização popular, para dizer com todas as letras, igrejas, vão ter um poder muito maior nessas campanhas, porque elas mobilizam pessoas. E pessoas são um ativo importante na hora das eleições. São permitidas as vaquinhas. Pode-se organizar, inclusive, virtualmente, para capitalizar fundo para a campanha. Isso, eu acho, é uma inovação importante que nós tivemos. E legalizar, inclusive, a gente tende a ver com uma forma muito positiva a participação do cidadão ao doar para o partido político. Isso é importante que se estabeleça de uma forma clara e transparente. Lógico, tudo declarado e, como você falou, de forma muito transparente. Você mencionou uma palavrinha no início do nosso bloco que eu gostaria de trazer à tona. polarização. A gente vive um momento no nosso país de grande polarização. Até a gente conversou isso em programa anterior, nas redes sociais, que virou, na verdade, um grande tribunal. E nas redes sociais a gente enxerga muito isso, de, de repente, você expor uma opinião e imediatamente ser enquadrado um em um lado ou em um outro. Como se no nosso país existisse realmente um lado ou outro. Eu queria saber de vocês o que, como vocês enxergam isso hoje no nosso país? O fato da gente viver em meio a uma polarização, ou de um lado ou do outro. Bom, não é só no país que acontece. Todo mundo, a gente está vendo uma polarização forte em temas específicos. A Inglaterra acabou de viver um momento, perdão, muito importante com o Brexit. Se permaneceria na União Europeia ou sairia da União Europeia. Nós vimos isso na eleição do Trump, também nos Estados Unidos, onde houve uma polarização muito forte, também via redes sociais. No Brasil, especificamente, não é tão novo assim. A gente vê isso pelo menos desde as eleições de 2010. Obviamente, se agravando com os movimentos de junho de 2013 e, obviamente, com as eleições muito polarizadas em 2014, que não conseguimos superar os rachas que foram criados naquele momento. Como é que você enxerga isso, Lucilene? Então, eu acho que tem, assim, uma imensidão de opções entre o lado A e o lado B. Eu gosto de pensar que tem o A mais 1, o A mais 2. Limita polarizar. Eu acho que limita. Eu acho que espaços como esse que a gente está construindo aqui, de levar a informação de uma maneira mais acessível, mais casual, sem perder, lógico, o embasamento técnico, o embasamento científico, são importantes justamente para alertar as pessoas a não caírem nessas coisas. Às vezes, você compartilha uma notícia de uma determinada fonte de notícias. Já vem alguém, nossa, mas qual é a credibilidade que essa fonte tem? Ah, mas o jornal A defende o partido B. O jornal B defende o partido C. Gente, é cansativo, né? É cansativo você ficar explicando. Mas é a parte do processo democrático. Eu acho que o que falta, muitas vezes, é um direcionamento da população, principalmente as pessoas, a grande massa das pessoas que não têm tanto acesso à informação imparcial e à realidade mesmo dos fatos, conseguir ver as coisas nesse sentido macro, como o professor Vitor está trazendo aqui, não é só aqui no Brasil, essa é uma tendência mundial. Então, assim, mas existem muitas opções, né? Basta procurar, achei super interessante um aplicativo que desenvolveram, que você, quando estiver passando a propaganda eleitoral, você pode colocar ele, ele vai reconhecer a face do candidato e vai te dar todo o histórico de processos, inclusive aqueles que ainda são inquéritos no Ministério Público Estadual ou Federal, dependendo do candidato. Está aí uma super ferramenta. Então, você nem precisa brigar com o coleguinha, gente. O coleguinha pensa lá, deixa lá ele. Tenta conversar, tenta dialogar. Viu que ele não está aberto ao diálogo? Respeita a opinião do outro. É assim que se faz democracia. Faz parte. E a revolução tecnológica foi muito rápida, né? Eu pensando aqui, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, a gente ouvia aquele barulhinho de internet de escada. Hoje a gente está indo com a internet. Isso traz. Então, eu acho que o Brasil está amadurecendo e está acompanhando as grandes tendências mundiais. Netinho, como é que você enxerga isso? A gente está falando um pouco de rede social e a gente vai falar um pouco mais no próximo bloco também. Eu queria saber de você. Como é que você enxerga essa polarização? Eu acho que hoje as redes sociais têm um grande papel, porque as pessoas em si estão nas redes sociais. Inclusive, a própria TV, né? A gente vê, em modo geral, perdendo credibilidade. Algumas emissoras perdendo credibilidade com a população e tal. Mas eu acho que sobre política, na rede social, cara, a gente tem que respeitar, infelizmente, não só política, qualquer opinião. Tem que respeitar qualquer opinião, gênero, partido. Tem que ter respeito. E falta muito isso. Falta muito respeito. Acho que a base do bom diálogo começa com respeito, né? Claro, com certeza. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta com esse papo já, já. Você não sai daí. É claro que a gente vai para o intervalo com música, né? Tenho andado distraído Impaciente e indeciso Ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo e tão contente Quanta chance de desperdi Sei quando o que eu mais queria Era provar para todo mundo Que eu não precisava Provar nada para ninguém Me fiz de mil pedaços Para você juntar Eu queria sempre achar Explicação do que eu sentia E como um anjo caído Eu fiz questão de esquecer Que mentir para si mesmo É sempre a pior mentira Mas não sou mais Tão criança Ao ponto de saber tudo Estamos de volta com Atualize O assunto por aqui hoje São as eleições 2018 E eu quero saber uma coisa Falávamos um pouquinho sobre rede social No último bloco E a rede social virou um verdadeiro campo de batalha E eu queria entender um pouquinho Qual o impacto Desse grande alcance atual das redes sociais Em uma eleição Boa, Amanda Existem muitas pessoas estudando Quais são exatamente esses impactos A gente tem uma série de dificuldades De mensurar Qual é o peso Para o eleitor Das informações que ele tem Disponíveis nas redes sociais Uma questão interessante É que Há pouco tempo atrás Nós dizíamos que Um dos maiores problemas Dos maiores custos do eleitor Era a obtenção de informação Nós passamos rapidamente Por um problema avesso Que é o excesso de informação Que nos traz um outro custo Que é daquele de selecionar As fontes Daquelas informações Que nos servirão Obviamente As redes Nos colocam Em determinadas bolhas Determinados grupos De que são opiniões Opiniões muito próximas Verdade Quando a gente diz Que há muitos embates É quando essas bolhas Se esbarram Mas na maioria das vezes Nós falamos para aquelas pessoas Que são Muito próximas Dos nossos pensamentos Isso cria na verdade Uma ilusão De maioria Que nós achamos Que todo mundo Pensa como nós Quando nos chocamos Com outras bolhas Seja por motivos familiares Seja por motivos de trabalho Em alguma medida Essas bolhas se chocam E aí a gente imagina Que claramente A nossa opinião Não é majoritária E lidar Com não ser majoritário Parece que se tornou Um problema nacional É verdade Você levantou uma questão Que é absoluta verdade Né? O brasileiro Não está preparado Com esse excesso De informação Eu Na minha opinião Você vê pessoas Assim Que compartilham A notícia De fontes Totalmente Que é Inverdade A gente sabe Que não existe Essa fonte Pessoas Falando Coisas sem sentido Eu acho Que muita gente Não está Preparado Para esse caminhão De informação São as famosas Fake news Fake news Cada vez mais Crescentes Mas aí A gente volta Pensar global É super interessante Essa questão Da rede social Porque a gente Acompanhou uma discussão Nos Estados Unidos Sobre as últimas eleições Do impacto Da rede social Das fraudes Cometidas Via rede social E como isso Pode ter influenciado A eleição Do atual presidente Donald Trump Né? Então a gente ainda A gente está Bem Bem antenado Em relação a isso Eu adorei Essa questão Das bolhas Porque realmente A gente acaba A gente acaba Se blindando Porque como você Tem a opção De deixar de seguir Não curtir E excluir Né? Você mantém Quem é afim Quem tem a mesma Afinidade de pensamento Com você E vai evitando Na medida do possível Aquela galera E de repente E a própria rede Trabalha para fazer Com que isso funcione Através do algoritmo É isso aí Ou alguém Ele vê a sua rede De interesses A partir daí Ele começa a te mostrar Única e exclusivamente A sua rede de interesse E isso reforça muito Essa questão Das bolhas Nossa não Eu estou junto Com a maioria E a gente tem Uma necessidade De aceitação Né? A nossa cultura É de A gente tem que Se encaixar No rebanho E tal Por isso que é muito Fácil Fazer a manobra Da massa Né? Porque a gente Acaba virando Uma grande massa Por essa necessidade Porque aquela coisa Ah, eu não vou discutir Com meu pai Eu não vou brigar Com meu marido Porque eu não penso Igual a ele E a minha tia Mais velhinha Ela sabe mais do que eu Não, mas aquele meu amigo Ele é doutor E não sei o que é isso Ele pensa assim Isso é porque isso Está correto E aí você vai Né? As pessoas têm Uma dificuldade Em defender As suas posturas As suas opiniões E acabam E essa forma Do algoritmo Da rede social É algo que É difícil perceber A gente é induzido E levado Até você criar Um pensamento crítico De perceber Isso é difícil E aí você vê Por exemplo Os adolescentes Aqui no Brasil O voto é permitido A partir de 16 anos De idade O que essa galerinha Aí dos 16 Está recebendo Na rede social Né? Isso É Muito fake news Não só recebendo Como repassando Mas eu acho Mas eu acho assim Que em relação Especificamente aos candidatos E aos partidos políticos Eles estão tendo Treinamentos específicos Existem equipes Por trás Até porque agora Tem a regulamentação De como se pode Fazer a campanha eleitoral Via rede social Via internet O candidato vai poder Manter página própria Para patrocinar A página Através do mecanismo De pesquisa Mais famoso Que é o Google Ele também vai poder Utilizar essa ferramenta Para ter o nome dele Issado Em qualquer pesquisa Que fizer Então com essa reforma Entrou uma regulamentação Entrou uma regulamentação Porque eu acho que A última eleição Foi a eleição Das redes sociais Exatamente Mas o que que acontece O TSE Ele Ele é um Membro do Um braço Do judiciário Específico Ao direito eleitoral Só que ele difere Dos outros dois Das duas outras Cortes superiores Que são o STJ E o STF Porque ele tem Uma função normativa Ele não chega A substituir o legislativo É lógico Que a grande base Legislativa Vem do Congresso Nacional Dos deputados E dos senadores Que preparam Os projetos de leis Que votam as leis Nas câmaras De acordo com o tipo De legislação Que passa a sanção Presidencial Mas o TSE Tem um caráter normativo Porque onde a lei É omissa Ele que Legisla De forma indireta Para completar Os buracos E aí Nas últimas eleições Não existia Com essa reforma Agora Já tem bem Definido Então com isso É o que eu falo Os cientistas políticos Os assessores políticos Os advogados Que assessoram Os partidos Os candidatos Estão dando O devido treinamento Pelo menos A gente espera Que estejam Dando o devido treinamento Para utilizar Essa ferramenta nova E é uma eleição De baixo custo Essa mídia Essa mídia Não é Tanto comparado Aos meios tradicionais Antigamente A gente tinha show Em campanha Showmícios Saímos Saímos da era Dos showmícios Aí foi aquela Placa 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 Pregavam uma Em cima da outra Veio mais uma reforma Não, não pode Placa Só se ela for móvel Eu sou até tantos centímetros Adesivo no carro E agora É a rede social Porque a internet Está no nosso post O tempo todo É verdade Não sai de perto da gente A gente está o tempo inteiro Com o celular na mão Brasileiro tem consciência Da importância do voto De uma maneira geral Eu diria que sim É perigoso A gente Sempre qualificar O eleitor Ou pela escolaridade Ou pelo gênero Ou pela raça Pelo risco De incorrermos Em preconceito E discriminação Durante muitos anos Nós passamos Um período Nebuloso Da história do Brasil Onde o voto Era extremamente limitado E era limitado Exatamente Sobre o argumento De que existiam Eleitores melhores Que outros eleitores Então exatamente Nessa diferença De capacidade Ou às vezes Por recurso econômico Às vezes Por escolaridade Um recurso escolar A gente Discriminava os indivíduos Discriminava por sexo As mulheres Foram de eleito Por voto Por renda E por gênero Durante muitos anos Na história do Brasil E muito recentemente Nós conseguimos Inserir os analfabetos Na década de 80 Na participação eleitoral Então isso foi um avanço Democrático Muito grande E essa discriminação Era toda realizada Em cima de uma base Teórica Que era diferenciar Os indivíduos A partir do seu conhecimento Ou da sua renda Ou do seu gênero Então faz Assim É muito perigoso A gente fazer Esse tipo de distinção Eu diria hoje Que o brasileiro Como todo cidadão Do mundo ocidental A gente pode afirmar Que a cada eleição Ele aprende A lidar Com novas questões E vai ter Outros desafios Como o próprio TSE Até hoje Não foi capaz De dar conta De todas as informações De todos os brancos E furos Que a legislação possui Os eleitores também Vão assim Aprendendo A cada eleição A cada nova eleição A votar melhor A votar mais conscientizado Uma eleição É sempre propedeutica Da outra É importante a gente entender Então Como brasileiro Cidadão E ser individual O meu voto É uma ferramenta Extremamente importante Para a transformação Do meu país Eu acho que Essa consciência De cidadão Acho que faz Muita diferença Num período Ele não só No período eleitoral Como na cobrança Num pós-período eleitoral Eu acho que O pensamento coletivo É o que tem que vigorar Em detrimento Da sua necessidade Individual Quando você pensa Em coletividade Quando você pensa Não Poxa Para mim Aí entra a questão Da venda do voto Também Eu vou votar No candidato Como esse ano Não é de eleição municipal Fica Parece um pouco Mais distante Mas existem Outros interesses Uma promessa De emprego Um cargozinho Nomeação Essas coisas Então O brasileiro Nesse aspecto E eu como advogada Militante de direitos humanos De direito trabalhista Que também é uma Da área dos direitos humanos Eu vejo muita falta Dessa cultura Do pensar coletivo Né Ontem eu falava Com uma amiga A questão da farinha pouca Meu pirão primeiro Eu acho que isso É cultural É nosso A gente tem que brigar Contra isso Diariamente Nas pequenas coisas E no momento eleitoral Isso é crucial E cada um voto ali Depositado Né Ai meu Deus Eu tenho que votar Porque eu sou obrigada Em votar Meu voto não faz a diferença Meu voto não faz a diferença Ai eu só vou Porque eu estou Prestando concurso público Ai eu não posso Deixar de votar Não eu só vou votar Vai pensando Não eu vou Eu vou Porque eu quero construir Um Brasil melhor Eu vou Porque meu sobrinho Pequenininho Daqui a pouco Vai estar passando Pela mesma coisa O meu filho O meu primo O filho da minha vizinha Vai pensando Na coletividade Né Eu acho que esse é um Fica aqui um clamor Para trazer a reflexão As pessoas Em relação a isso Ao pensar coletivo Né E a consciência De que o nosso voto Transforma assim O nosso país Transforma É a única coisa Que transforma É verdade Eu quero agradecer A presença de vocês Obrigada por estar aqui Com a gente Que papo gostoso Acho que renderia Mais um Dois programas Para a gente falar Sobre isso Muito obrigada Por terem aceito o convite Por estarem aqui Com a gente Né Tinho Obrigada por ter vindo E a gente vai encerrar Com música Vamos embora Essa música é da minha composição Queria mostrar para vocês Bacana Não dá mais pra ouvir sua voz E está tudo escuro aqui Se lembra quando tudo tinha uma razão Os campos verdes e hoje escuros estão Andamos pelas noites Ouvimos gritos Esse sufoco que me sufoca E eu aqui calado Fingindo estar tudo bem Na parede acorda agonia Com o tempo tudo irá se passar Repito o verso e as palavras E no final o mundo gira Gira E nunca deixou de girar Tudo que eu sou Eu aprendi com você E hoje você não está O sentimento ficou Tudo que eu sou Eu aprendi com você E hoje você não está O sentimento ficou Bom E hoje você não está 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 Obrigado.